O que é a política educativa? Nós trabalhamos pelo menos cinco grandes grupos de desafios. Um primeiro que está associado às questões relacionadas com a política educativa, ou seja, na realidade nós temos um conjunto de ofertas que precisam de ser repensadas, ou seja, não é do ponto de vista dos cursos que temos, dos cursos de primeiro ciclo, ou seja, licenciaturas e dos cursos de mestrado. Creio que as coisas estão encaminhadas, embora, por exemplo, do ponto de vista dos mestrados e pós-graduações, importa que todos os cursos de formação inicial tenham complemento desse ponto de vista, o que ainda não acontece atualmente. Depois temos um clássico problema, que é o problema das instalações e das infraestruturas. O aumento do Polo 1 implicará necessariamente uma compartilhação externa, que nós não temos e, portanto, também não temos almofada do ponto de vista de dinheiro para começar com uma empreitada sabendo que iremos receber dinheiro em determinada altura, mas como esse dinheiro muitas vezes não é cumprido à data de pagamento, portanto, a pessoa não pode ficar com a dívida, porque, tendo essa dívida, cria uma situação semelhante à que já vivemos há algum tempo na escola, que foi termos uma dívida muito elevada, neste caso, muito séria de educação em relação à escola, e, portanto, nós estávamos asfixiados, mas o dinheiro, portanto, tínhamos direito a haver e o dinheiro não chegava e, portanto, isso era muito complicado. Eu creio que não há um único projeto, uma única área, um único curso, que não tenha visto nos últimos anos referir significativamente à aquisição. A aquisição de equipamento é, de facto, um problema crónico que se coloca em relação à ESEC TV, que se coloca em relação aos holofotos de teatro, que se coloca em relação a um conjunto de material que temos, e que não temos, ou que temos, mas já está completamente ultrapassado, e a descapitalização que a escola foi tendo nos últimos anos, e que irá, tendencialmente, ter, porque esta, enfim, esta indicação de que vamos ter um conjunto de dinheiro agora a suplementar não é totalmente verdadeira, ou seja, não há um incremento direto do ponto de vista do dinheiro que chega à escola. Portanto, importa criar condições de a escola encontrar outras formas de produzir bens que possa vender. é cursos livres, cursos de especialização, as próprias pós-graduações, ou seja, os próprios mestrados, enfim, de uma forma geral mais específica, e eventualmente a produção de outras coisas que possam ser, digamos assim, comercializáveis, entre aspas. Essa é a parte que eu considero um bocadinho mais difícil, para implicar uma grande capacidade de empreendedorismo de nós próprios, e uma visão um pouco mais empresarial da função que temos. Vamos dar um exemplo. Nós estamos a realizar um trabalho científico de Golfo. O trabalho é realizado aqui no ginásio da escola. Tem a participação de uma professora da Escola de Sapril de Tecnologias da Saúde, que tem um aparelho que mede, que são goniómetros e coisas de eletromiografia, e depois trabalham connosco quatro engenheiros do ISEC, que tratam das questões da imagem, ou seja, que são filmagens do jogador e filmagens da bola, para fazer a análise matemática sobre as trajetórias. Portanto, é um grupo no qual nós basicamente fazemos uma coisa, que é conseguir produzir alguma coisa simplesmente porque nos associamos. É bom perceber que nós não temos a capacidade nem o desejo de conseguir encontrar a solução para tudo. sozinhos, mas com os outros, porque senão não vale a pena estarmos aqui todos a viver em conjunto durante a semana.